Música Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se Me falou da lingerie Que eu te dei pra ti Tanto que eu te dei Me te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Em nome de Geraldo Produções Alvi Pensando bem, vocês se merecem Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido Me trair Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu te dei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Arrocha, arrocha e mete Amar, amei Gostar Gostei Agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dar perdida E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dar perdida E vinha que me dá Puxa, me desce Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dar Cuidado pela não te dar perdida E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela não te dar perdida E vinha que me dá Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra O nome dele é Geraldo Produções É show! Carrocheira Carrocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Puxa, meu filho! Geraldo Produções É o nome dele Contatos para show 9105-2669 Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Toca o Natal estourado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela saiu Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo 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 Contatos para show 9914-47-65 Geraldo Produções Entrei na rua Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Toca o Natal estourado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo 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 Aô, surpresa, o nome dele é Geraldo Produções, falando de amor E você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel Eu assisto o tempo passar, tento me descansar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro É aí seu desespero, só preciso de você E você de lá e eu de cá Eu assisto o tempo passar, tento me descansar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo, a falta que me faz você E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro Só desci de desespero, só preciso de você Alguém Salve dona Maria, hoje é o caso do seu filho Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é braba Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Puxa e me desce Em nome de Geraldo Produções É o nome dele Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é braba Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Puxa e me desce Arrocha, mamãe Arrocha, mamãe Arrocha, mamãe E esse ser só seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Puxa M10 E entre seis ao seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Vem que vem mulher E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Puxa M10 Contatos para show 74-9105-2669 Geraldo Produções Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Traz cachaça Traz cachaça pra minha mesa Você visualiza E você não me atende E você não me atende E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Puxa menino Hoje agora ali vem Donato, menino Geraldo Produções, meu filho E o nome dele é Geraldo Produções É show, hein? Você vai ligar por cima E o DJ vai te pegar, que é meu senhor Tu pediu agora toma não adianta Mas liga, menina Agora você vai sentar Tu tapinha na potranca com bumbum Ela balança na toxama de malandra E ela vai se apaixonar Tu tapinha na potranca com bumbum Ela balança na toxama de malandra E ela vai se apaixonar Agora vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Mas liga as meninas Agora você vai sentar com a pia na pô Tranca com o bumbum Ela balança na tua chama de malandra E ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai, 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 vai E vai sentar Agora vai sentar Vai sentar E vai sentar Agora vai sentar E vai, e vai, e vai sentar Agora vai sentar E vai sentar E vai sentar E o nome dele é Geraldo Produções É o cantar do sucesso, mulher, viu Chega pra cá, chega pra cá, vim Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um primbá Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um primbá Já convidei a minha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um, dois, advogado e faz os homens Já convidei a minha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um, dois, advogado e faz os homens Vem mulher que na decidinha ela vai Senta, 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 senta Vai na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Na decidinha ela vem Vem, 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 vem Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar, mulher, viu Cheguei, viu Aqui é Diego do C. Class E Natana pisadinha É show, é show, é show, papai, viu Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um brimba Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um brimba Já convidei a minha paela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um, dois, advogado e faz os homens Já convidei a novinha paela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um, dois, advogado e faz os homens embaçar Vem, vem, vem Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta sem parar Na decidinha ela vai sentar Senta, senta sem parar Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta sem parar Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 puxa Diego e meu filho Equalidade demais, moço Contato para show Sete e quatro Nove e um, zero e cinco Vinte e seis Sete e nove Fala com o Geraldo Produções É show, papai E bota, e bota, e bota E bota, e bota, bota Olha a camisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar E se avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina, fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina, fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar E chama, 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 chama E ser dinheiro nos teclados E nadando a pisadinha, papai Sonorização, bison É show, hein? Avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um batidão Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Se avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina, fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina, fica maluca Um gole de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Puxa, Diego e meu filho Carlos Gravações gravando tudo ao vivo Esse é o novo som dos paredões Esquilho dos teclados e nadando a pisadinha Tem um perdi da minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei meu celular, quero ouvir Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E o perfume importado Eu escondi a bebida No porta-malas do meu carro Eu tava tudo tão perfeito Eu safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu, aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó Vou quer denunciar, quer viver no Chilidró E deu bem ó, e deu bem ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó Vou quer denunciar, quer as duas são menores E deu bem ó, e deu bem ó Puxa menino Esse é Diego dos teclados e nadando a pisadinha É show, sonorização e som Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei meu celular Vem mulher Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E o perfume importado Eu escondi a bebida No porta-mala do meu carro Ou era tudo tão perfeito Eu safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu, aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó Vou quer denunciar, quer as duas são menores E deu bem ó, e deu bem ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó Vou quer denunciar e quer me ver no xilindró E deu bem ó, e deu bem ó Carlos Gravações, gravando tudo diretamente Ao vivo E o swing, continue mulher É show Felipe Diego nos teclados e natando a pisadinha Sonorização, bison É show Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente E bota a mãozinha na cabeça Vem, vem, até o chão Agora empina, desce mulher Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina, desce que desce Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombro Olha o movimento do peitinho Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Come! Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme que treme que treme o bumbum Agora treme o bumbum Toma, toma, toma Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Sonorização, missões Estourar Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Só bem em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Só bem em cima do paredão E pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça Vem! Desce até o chão Agora vai mulher, viu? Esse é o som dos paredão Bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina, vem! Esse é o som dos paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Vem que vem, vem que vem, vai! Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum E treme, treme Agora treme Vem que vem que vem que vem que vem que Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho! Carlos Gravações Gravando tudo Ao vivo! Só toma onde passa Um monte em cavalo bom Chapéu bota fivelão Com paredão no som Festa de vaquejada Elas tentam na zoeira E a galera grita Olha a patricinha O vaqueira Ela mora numa família Da alta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha O vaqueira Ela mora numa família Da alta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha O vaqueiro Puxa, Diego, meu filho! Isso é! Diego dos teclados Luzera, dana, pisadinha, filha Sonorização Me sonhe Só toma o de pá Só não tinha cavalo bom Chapeu, bota fivelão Com paredão no som Festa de vaquejada Elas tentam na zoeira E a galera grita Olha a patricinha O vaqueiro Ela mora numa família Da alta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha O vaqueiro Ela mora numa família Da alta sociedade Estuda medicina Lá na faculdade Frequenta lugar nobre Mas é filha de vaqueiro E a galera grita Olha a patricinha Mulher Carlos Gravações Gravando tudo Ao vivo, hein? Em nome de Geraldo Produções Chegou, hein, mulher Estourado, hein? Eita, porra! Chega pra cá Que a festa vai começar, hein? Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinha Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinha Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safada Descaradinha Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Toma, vai! Toma aqui, Tom! Isso é a banda Isso é a banda Pesada, hein? Elas gostam, elas gostam E puxa vai Olha a poupa na bunda 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 E puxa moleque É a banda mais pesada É show, viu? É show, filho Diego nos teclados e na tela da pisadinha Sonorização e som É show! Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente E bota a mãozinha na cabeça Vem, vem, até o chão Agora empina Desce, mulher Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina Desce que desce Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombro Oh, 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 oh Olha o movimento do peitinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme que treme que treme o bumbum Agora treme o bumbum Toma, toma, toma Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um, poxa Diego e meu filho Sonorização, missões, estourar Eu vou testar sua coordenação, clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão, e pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação, clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão, e pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça, vem, desce até o chão Agora vai mulher, viu? Esse é o som dos paredão Bota a mãozinha na cabeça, e desce até o chão Agora empina, vem Esse é o som dos paredão Olha o movimento da cabeça, oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho, oh, 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 oh Olha o movimento da cintura, oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho, oh, 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 oh Vem que vem, vem que vem, vai Agora treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum E treme, treme Agora treme, vem que, vem que, vem que, vem que, vem que Agora treme o bumbum, treme o bumbum Entrevam o bombom pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Carlos Gravações gravando tudo ao vivo